Tu que dormes à noite na calçada de relento Numa cama de chuva com lençóis feitos de vento Tu que tens o Natal da solidão, do sofrimento És meu irmão, amigo És meu irmão E tu que dormes só no pesadelo do ciúme Numa cama de raiva com lençóis feitos de lume E sofres o Natal da solidão sem um queixume És meu irmão, amigo És meu irmão Natal é em dezembro Mas em maio pode ser Natal é em setembro É quando um homem quiser Natal é quando nasces uma vida a amanhecer Natal é sempre o fruto que há no ventre da mulher Tu que inventas ternuras e brinquedos para dar Tu que inventas bonecas e comboios de luar E mentes ao teu filho por não os poderes comprar És meu irmão, amigo És meu irmão E tu que vês na montra a tua fome que eu não sei Põe-nos um sabor amargo em cada doce que eu comprei És meu irmão, amigo És meu irmão Natal é em dezembro Mas em maio pode ser Natal é em setembro É quando um homem quiser Natal é quando nasce uma vida a amanhecer Natal é sempre o fruto que há no ventre da mulher Natal é sempre o fruto que há no ventre da mulher Natal é o fruto que há no ventre da mulher A CIDADE NO BRASIL